Italiano para iniciantes, videoaula 24. Olá, hoje aprenderemos a como se apresentar em italiano. Vamos começar. Buongiorno, mi chiamo Paolo. Come ti chiami? Buongiorno, mi chiamo Paolo. Come ti chiami? Buongiorno, mi chiamo Paolo. Come ti chiami? Buongiorno, io mi chiamo Maria. Buongiorno, io mi chiamo Maria. Piacere di conoscerti, Maria. Prazer in conhecela, Maria. Piacere mio. Piacere mio. O prazer é meu. Come stai, Maria? Come stai, Maria? Come vai você, Maria? Sto bene, grazie. 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 Não, eu não sou romana, eu sou brasileira. De onde você é, Paulo? De onde você é, Paulo? Sono inglese, eu vengo da Inglaterra. Sou inglês, eu venho da Inglaterra. Dove vive, Paulo? Onde você mora, Paulo? E eu vivo a Milano. E eu vivo a Milano. Eu moro em Milão. Quantos anos tens? Há 25 anos. E tu? Há 25 anos. E tu? Tenho 25 anos. E você? Há 24 anos. Há 24 anos. Eu tenho 24 anos. Que lavoro fai, Paulo? Que lavoro fai, Paulo? No que trabalhas, Paulo? Eu sono mecânico. Eu sono mecânico. Eu sou mecânico. Você é esposato? Você é esposato? Você é casado? Sono esposato e eu há dois bambini. Eu sou esposato e eu há dois bambini. Eu sou casado e eu tenho dois filhos. Eu gosto de viajar e conhecer pessoas. É tarde. Devo andare, Maria. É tarde. Devo andare, Maria. É tarde. Tenho que ir, Maria. É stato molto bello parlare con te, Paulo. É stato molto bello parlare con te, Paulo. Foi muito bello parlare con te, Paulo. É stato un piacere parlare con te, Maria. É stato un piacere parlare con te, Maria. Foi un piacere parlare con te, Maria. Apresto. Apresto. Até logo. Arrivederci. Arrivederci. Adeus. É isso aí por hoje, galera. Esperemos que você tenha gostado, que você tenha entendido. E nos vemos na nossa próxima videoaula com membros da família em italiano. Bons estudos e até lá. 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 Obrigado.